Pois é, irmão. Quanta coisa mudou, né? De dois anos pra cá. A gente tava aqui, jogamos juntos em 2015 e mudou muita coisa. O Marquinho, como é que tá? Tá grande, ó. Cresceu, né, filho? Tá grandão, né? É verdade, irmão. Aqui a gente sabe que a gente tem uma família, né? As pessoas sempre nos ajudando, né? A vida, o Lobchapes, estão sempre nos jogos, né? Incentivando, durante os jogos eles vão no hotel, né? Falar um pouco da... Pois é. Sempre ajudando. Eu lembro também... Muito importante, né? Eu lembro também de um jogo, né? Contra o André de Falca, né? Quando o time não tava bem. Aham. Eles foram importantíssimos, né? Entraram no vestiário. Ah, verdade, verdade. Falaram, né? Apoiando a gente pra caramba, né? Interessante. Você sabe que a gente tava em último colocado, cara? E a partir daí nós começamos a usar o jogo, né? Junto com o Elano, o Elano que... É. Chamou a responsabilidade, né? Foi importantíssimo pra gente naquele ano, né? Não só dentro de campo, como fora também, né? Entendeu? Os indianos foram importantes, né? E agora a gente tem esse dever também, né? Eles já tem que fazer isso, essa responsabilidade que é nas nossas mãos, né? É. Ajudar os indianos, né? Pois é, cara. As pessoas que estão precisando, né? Que naquela época a gente chegou, né? Como a gente tinha comentado ali, a gente chegou e não... Ninguém sabia que era a gente, né? É isso. Então assim, a gente tem esse dever de ajudar as pessoas ali, né? É. Estamos no caminho certo, né? Estamos no caminho certo. Segui aí. Com humildade, né? Com humildade. Pegaram boas recordações. E... As coisas fluíram, é verdade. É isso aí. Pô, sabe que eu gosto de você pra caramba, né? Mas... Né? No quarto que a gente fica, hein? Hum. Complicado, né? Seu ronco, né? Eu? Não. Ronca demais, velho. Nossa senhora. Foi outra brincadeira. Contigo não tem resenha, cara. Por quê? Todo celular, cara. Que celular, cara? Eu tenho uma conversa, a gente vê filme, o caramba. Joga videogame. Como é que é o filme no celular? Mas isso a gente supera. A gente é... A gente é broda. A gente é meu irmão. Tá bom. Ei, deixa eu te falar. Tu lembra que quando a gente chegou aqui não tinha fã? Não tinha ninguém que reconhecer a gente? É verdade. É verdade. É verdade. E hoje cresceu pra caramba, né? Aonde a gente vai, né? Tem torcedores. Pô, a gente foi no Bengalo, tinha torcedor Chennai. Pô, é uma diferença bastante grande, né? Porque quando a gente chegou não tinha nada disso. Verdade, irmão. Hoje tá... Hoje tá mudado ali, mano. É, hoje tá mudado. Graças a Deus, né? Isso é demais. Nosso trabalho também, né? A torcida ali tá no style acompanhando a gente, né? Incentivando é... Tem coisa que paga. É, tem coisa que paga. Pô, irmão. Tu já marcou três gols. Nossa. Três golzinhos, né? Eu marquei um. Mas eu vou te alcançar ainda, hein, cara? Pode ser, pode ser. Eu vou te alcançar, cara. Tá tendo oportunidade, né? Aí vai chegar, pô. Três gols é bom. E, pô. Eu vou te alcançar. Parece aí, cara. O meio especial é também fazer gol, né? Assim, eu gosto de dar um passe ali, tentar ajudar com o passe e tal. Claro, eu tive o Pernalho e falei gol, eu vou fazer, mas eu gosto mais de dar passe. Na verdade, na verdade, o importante é a gente vencer, né? É o mais importante é vencer. Dando passe, fazendo gol, você defendendo, o goleiro tirando. Isso que é importante. O importante é vencer, né? Chegar junto lá na final e conquistar o título, né? Isso que importa pra gente. Falou tudo. O importante é vencer. Vamos juntos até lá, né? Nada, Adri. Mas eu não vou dormir com você não, hein? Nem eu contigo, pô.